A paz de Deus aí a todos, pessoal, tudo bem com vocês? E como é que vocês estão, gente? Gente, vamos lá para mais uma aula, aula aqui animada e a gente tá no tema, já passamos pelas rosas, estamos em flores do campo, tá? Pessoal, e quem for chegando, curte, comenta, compartilha, que isso ajuda bastante a gente, tá certo? Já vou pegar aqui meu pituar, né? Quando a gente inicia a pintura, já corre logo para o pituar. O risco vou deixar aí na minha página, pintando com alegria, tá bom? O risco dessa flor para vocês. E também estou lançando, né, a postila de flores do campo, vai ser uma postila muito maravilhosa para você que tá iniciando. Sem muito delongas, né? Vou fazer uma aula mais rápida hoje. Vamos lá, gente. Eu já vou pegar aqui o pituar. Esse é o pituar número 2. E vou pegar, e primeira coisa que eu faço é ver qual cor eu vou pintar a flor, para que eu possa saber qual cor eu vou pintar o esfumado. Por quê? Se você for pintar ela de vermelho, você não vai esfumar com uma cor quente aqui, tipo amarelo, laranja. Se você for pintar ela de violeta, se você for pintar ela de azul, como é uma cor fria, por exemplo, aqui é uma cor fria, né? Se você vai pintar ela de azul, o que é que você faz? Você coloca aqui de sombra uma cor quente, fazendo sempre essa briga, entendeu? Essa diferença, tá bom? Então, aqui eu vou pintar ela de vermelho. Se ela é vermelho, ela é quente. Como eu sei que ela é quente, eu vou fazer aqui uma cor fria. Então, eu pego, ó, verde bebê. Boa noite, pessoal. Tudo bem, gente, com vocês? Verde bebê, pincel pituar, e eu vou esfumar, ó, só com esse verdinho bebê aqui. Essas, tá vendo, ó? Vem com pituar, e sumando. O tecido que eu tô utilizando, utilizando, é tricoline, tá? É tricoline, mas você pode pintar aí no Oxford, qualquer tecido, gente, serve para pintura. Pode pintar aí também na sacaria. Amém, gente? Gente, compartilha nos grupos de pintura, fazendo aquele mutirão de compartilhamento aí, tá bom? Tô bem, gente. Hoje eu fiz a outra troca de gesso, né? Tô bem feliz. O médico gostou bastante hoje, disse que o pé, né? O pé voltou muito para o lugar dele, tá bom? Tava previsto para mim fazer, em média, 15 trocas de gesso. Quando foi hoje, ele disse que não vai precisar mais todas essas 15 trocas de gesso, tá certo? Ele disse que em umas 10 trocas de gesso, já vou estar bom, tá bom, gente? Então, louvado seja Deus, né? Porque, como vocês sabem, cada troca de gesso é 600 reais, mais 100 reais de transporte, para mim chegar lá na clínica. Então, louvado seja Deus, né? Tá perto aí da minha cirurgia, porque depois do gesso é que eu vou fazer a cirurgia, tá? Mas vocês vão acompanhar tudo, né, gente? Amém, irmãos? Ó, e aqui, gente, no esfumado, se você usou uma cor clarinha aqui de esfumado, o que é que você pode fazer? Você, ó, para aí, deixa eu colocar mais um pouquinho aqui do esfumado, tá? Ó, colocar mais um pouquinho em algumas partes que não pegou bem, só o esfumado, tá? Ó, subi mais aqui um pouco. Toda noite tá tendo aula aqui na minha página, é aula aí gratuita para quem quer aprender a pintar. Olha lá, gente. Gente, e você pode também colocar um sobretom no esfumado. Professor, como assim? Você já tá trabalhando com verde. Você pode pegar aí outro verde, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui outro verdinho, ó, o Veronese, ou pode pegar outro aí, tá? E colocar um pouquinho por cima desse verde, tá certo? Um pouquinho aí, ó, fazendo dois tons no fundo, ó. Venho aqui mais perto, ó, olha lá, ó, e aplico um segundo tom, mais pertinho da flor. Tá vendo? Ó, então você pode trabalhar também o fundo aí com tons e sobretom. Tá vendo? Ó, cuidado para não colocar cores muito estranhas. Ó, trabalhei aí com dois tons de verde. Tá vendo? Ó, leve, né? Um esfumado bem leve, tá bom? E agora vamos para as nossas folhas. Eu vou ensinar para vocês também fazer um dobrado. Todas as folhas eu dobrei a ponta. Vou ensinar para vocês como dobrar aí essa ponta dessa folha de forma simples, tá bom? Vamos lá. Ó, gente, vou pegar aqui o pincel número 12. Vou pegar aqui verde. Deixa eu ver que verde eu vou utilizar aqui. Tá? Vou pegar aqui o verde. Ó, eu vou usar, gente, o cinza Onyx. Cinza Onyx. Pode ser o pântano, tá? Cinza Onyx. Linha do meio. Você vai ver como dobra ela fácil, ó. Puxo aqui, né? Utilizando aquela mesma técnica de folha. Puxo, jogo aqui para o beiral. Ó. Tá certo, ó. Aqui eu passo também, preencho aqui, ó. Normal. E volto aqui do outro lado, tá? Não se preocupe agora com a dobradura. Olha lá, faço todas, ó. Linha do meio. Joga aqui. Preenche lá a dobradura, ó. Preenche a dobradura e já puxa para o outro lado. E você joga para baixo. Tá vendo? A dobradura não apresenta agora. Daqui a pouco, a gente mostra ela. Puxo aqui. Ó, só jogo aqui para cima. Fecho aqui a dobradura. Fecho aqui a dobradura. E puxo para baixo. Jogo o excesso. Pessoal aí tem dificuldade em dobrar a folha. Vai aprender agora. As folhas largas. O tecido fica esticado, gente. Porque a gente passa cola permanente. Deixa eu ver se a minha tá aqui. Tá. Ó. Cola permanente. Tá vendo, ó. Certo, ó. Cola permanente. Eu gosto mais da Acrylex. Tá bom? Cola permanente. Passa na tábua. Espera secar. Aí depois que seca, você fixa o pano. Depois é só tirar que não vai ficar resíduo aí na tábua. Tá bom? O pano fica esticadinho. Só cola permanente. Eu estava usando também embastidor. Tá? Mas eu achei melhor a tábua mesmo. Passo aqui a dobradura. E venha fazer as folhas. Pessoal, não esquece de curtir. Comentar se tá gostando. Deixar aí o seu like, tá? Que é o curtir, né, gente? Que isso ajuda bastante o Facebook a jogar o nosso vídeo. Ó. E já vou puxar aqui, gente, os nossos arabescos. Aproveitar aqui. Tinta de um lado do pincel. Eu venho aqui, ó. Quero ele mais larguinho, tá? Vou puxar só de um lado e do outro. Isso aqui, gente, ajuda a dar volume, né? Enchimento ao desenho. Tá vendo? Ó. Já dá o enchimento. Aqui vamos botar umas folhinhas. Pega a pontinha do pincel. E você vem, ó. Só com a pontinha do pincel suja, ó. Você vem aqui. Dá só essas puxadinhas, ó. Vai dando mais volume ainda, ó. Pra um lado, para o outro. Ponta do pincel. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Já deu mais enchimento, né? Ó. Olha lá. Tá vendo? Já vai dando mais volume. Estão gostando da aula? Que bom, gente. Agora vamos para o acabamento. Gente, eu tô com cinza onyx, tá? Parece muito verde pântano. E eu vou usar outro verde. Verde bebê. Não vou usar branco. Verde bebê. Hoje não vamos usar branco. Eu vou pintar todo esse trabalho. E mostrar pra vocês que vocês conseguem também pintar sem branco. Fizemos a aula anterior toda com o branco. E essa vamos fazer sem o branco, ó. Tá vendo, ó? Pego aqui. Porque quando a gente tá iniciando, né? A gente se apega muito ao branco. Ó. Fecho aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fechar aqui, ó. Fechei. Jogo o excesso para baixo. E na dobradura? Gente, na dobradura você vai pegar um pouquinho de tinta, ó. E vem puxando ela aqui, ó. Peguei só um pouquinho ali. Tá? E você puxa ela, ó. Olha lá, ó. Pego aqui a dobradura. Ou você pode puxar ela ao contrário também, ó. Puxar ela pra cá também, ó. E ela vai dobrar. Tá vendo? Uma dobradura fácil aí. Pessoal aí que tem dúvida. E joga aqui o excesso desse verde bebê. Verde bebê. Tá? Pintura facinha, né, gente? Todo mundo sabe fazer essas flores. Olha que linda fica, né? Essas folhas. Puxo aqui e jogo aqui. Tá vendo? Aí você puxa se quiser fazer várias voltinhas aqui na folha. Pra fazer a dobradiça, a dobradora, puxei aqui apenas de lado, ó. E elas vão ficando dobradinhas. Uma folhinha bem simples também. Uma noite aí abençoada a todos que tá chegando. Pessoal aí que me ajudou também hoje, tá, gente? Aí no gesso. Muito obrigado a todos. É, graças a Deus, consegui mais um gesso. E vamos lá. Tô já chegando o dia da cirurgia. Olha lá. Finalizamos aí as folhas. Agora vamos para a nossa flor. Tá? Pega o pincel pituar para preencher. Vermelho, tomate. Vinho. E rosa, pink. Ó. Vou preencher com o pituar. Vermelho, tomate. Você vai fazer só preencher, tá? Eu gosto logo de fazer esse círculo. Volta. Vou ensinar vocês a fazerem um miolo também diferente. Ó. E depois você só preenche. Gente, essas flores são maravilhosas para tudo. Tudo, tudo, tudo. Dá para a gente pintar com essas belezuras. Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Compartilha, tá, gente? Aí, por favor. Nos grupos de pintura. Vocês aí que acompanham bastante grupo de pintura. Compartilha aí, ó. Não fez. Custa nada, tá? Ó. Ó, vermelho, tomate. Se você não tem o tomate, gente, usa o escarlate. Oi, Gilda. A Gilda pedindo colocar o pix. Gilda, na próxima semana, tá? Quando vai perto do outro gesso, tá bom? Porque o pessoal já ajudaram nesse gesso. Próxima semana eu peço mais, tá? Mais um real a cada pessoa aí. Que essa semana Deus já preparou. Aí eu não... Fico meio assim para estar pedindo. Mas na próxima semana eu coloco aqui, tá? Para o pessoal aí ajudar com o real. E eu vou estar ajudando sempre vocês aí com as aulas, tá bom? Nessa semana Deus já preparou o gesso. Chama no zap, tá, gente? Chama no meu zap aí. A maioria das pessoas aí já tem o zap. Salva ele aí. Ó, gente. E, ó, cuidado com esses espaços brancos, tá bom? Tem que preencher bem. Olha principalmente a cor vermelha. Preenche bem. E o que é que você vai fazer aqui? Pega a cor vinho. Vinho. Amém, meus irmãos? Cor vinho. Peguei aqui o vinho. O que é que eu vou fazer? Pega, vou com o próprio pituar. Porque a flor tá grande, tá? Você circula em volta Em volta do círculo. Vou ensinar de uma forma bem fácil. Em volta do círculo Com o vinho. Ó, circulei. E você vai pegar simplesmente isso. Mais um pouquinho aqui. Você vai vir, ó. Um lado, sim, ó. E joga para cá. Vem aqui o outro, ó. Tá? Pega mais um pouquinho de vinho. Vem aqui o outro. Ó, pintura mesmo, gente. Pra todo mundo fazer, ó. Tá vendo como eu tô... A técnica como eu tô utilizando, ó. Venho aqui, ó. Técnica bem tola, tá? Flores. Pra quem tá iniciando, ó. Professor, mas aí tá grotesco. Calma, gente. Calma aí. Tá? Deixa eu pegar mais um pouquinho de vinho, ó. Vinho. Que... Joguei aqui. Você vai limpar o seu pincel. E agora a gente vai começar a varrer. Né? Vamos varrer o lixo que ficou, ó. Você não vai tocar mais aqui, gente, ó. No beiral. Você já vai vir aqui, ó. Mais acima, tá? Um pouquinho, ó. Varrendo, ó. Varrendo aí, ó. Limpou a casa. Vamos limpar aqui, ó. Tirando essa marcação. Vamos varrer aqui a casa, ó. E aí, ó. Porque, gente, a sombra, ela bate e ela propaga. Ela começa escuro, médio e vai acabando. Vai fazendo essa união. Eu venho aqui, antes que seque. Vamos varrer aqui a casa, ó. Ó. Tá vendo? Tirando essa marcação. Não volto mais ali, ó. Eu venho só mais acima, tá vendo? Dando essa limpada. E olha a belezura que já vai ficando. Não é verdade? Gente, eu tenho dois apps, tá bom? Tenho meia, quatro. Eu vou colocar aqui, gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. O pessoal que quer chamar aí no zap, tá, gente? Só um segundo, tá, gente? Ó. Meia, quatro. Eu vou botar isso. Meia, quatro. É o DDD. 9, 9, 9, 5, 1, 9, 9, 5, 9, 10, 7, 5, 1. Jairo. Eu tenho dois apps. E tem um de Alagoas, que é o 82, o DDD, ó, gente. É esse aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Enquanto a gente limpa ali, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu botar só aqui rapidinho, tá bom? Enquanto a gente limpa essa parte aqui, ó. Porque não pode secar. A pintura não pode secar. Senão você não consegue varrer mais aqui, né, ó. Tá vendo? Pega o mesmo pituar. Limpa aqui o meu pincel. E você vai ver o quão fácil vai ser essa flor. Pega o rosa. Professor, eu não sei como pituar. Pega um pincel menor. Número 12, número 10. Tá bom? O pincel a gente usa de acordo com o tamanho da pintura. Obrigado, gente. A gente tem de ensinar com amor, né, gente? Tem de doar com amor. É ensinar mesmo pra que vocês aprendam. É como eu digo sempre. Não adianta eu vir só aqui pintando e vocês olhando. Eu gosto de passar pra que vocês aprendam mesmo. Gente, tem duas maneiras de você pintar, de você trabalhar com vermelho. Três cores, aliás. Você pode usar vermelho fluorescente, tá? O que é vermelho fluorescente, gente? Ele vem com a tampa preta assim, ó. Essas tintas que vêm com a tampa preta, elas são fluorescente. Se você colocar uma luz de LED nela, ela vai acender, tá? Ela fica acesa. Não sei se vocês sabiam disso. Tá bom? Se você não tem o vermelho fluorescente... Deixa eu tirar aqui, tá? Se você não tem o vermelho fluorescente, você pode ir com o vermelho vivo. Caso você queira ela bem vermelhona. Ó, vermelho vivo para a luz. Caso você queira mais clarinho, você vem com a minha, ó. Pego aqui o rosa pink ou rosa chá. Só vou passar aqui, ó, do outro lado, fazendo oposição. A sombra, sombra de um lado, a luz do outro. Pego aqui o meu excesso e vou varrer também para dentro, ó. Olha aí, ó. Pego aqui um pouquinho, venho aqui, ó. Não importa, gente, se ficar assim largo o seu contorno. Porque o excesso, você vai usar. Ó, limpa aqui um pouquinho o pincel. Jogo aqui, dou aquela varridinha para dentro, ó. Ó, se você quiser deixar algumas voltinhas, alguns nuances, é só deixar aqui, ó, um pouquinho de tinta. Olha aí, ó. Se não quiser deixar ela tão lisa, pega mais um pouquinho de tinta e vai passando assim, ó. Simples, gente. É uma flor que vocês, quem está iniciando na pintura, é essa aqui. A arte que vocês têm de fazerem aí, ó. Passei aqui. Tá vendo? Limpo um pouquinho o pincel. Vou virando e jogando para dentro. Olha que natural, né? Ela vai ficando aquela flor do campo linda. Isso para almofada, gente. O jogo de almofada com os bicos vermelhos. Fica uma belezura, né, gente? E vende igual água, tá? Vende igual água. Capa de almofada. Até para guardanapo ela dá para fazer em guardanapo. Forro de cama também. Essa flor é ótima para forro de cama, né? Para lençol. A gente chama de lençóis. Forro de cama. Ó. Tá vendo? Vamos fazer um miolo diferente aí. Tá? Vamos fazer aqui um miolo bem diferente. Ó. Vou tampar aqui o vinho. Não vou mais utilizar ele. Vou pegar aqui sépia. E uma cor clarinha para o sépia. Pode ser aí, gente. Se você não quiser ir com o branco, como eu disse que não ia usar branco. Deixa eu pegar aqui o marfim. A gente pode utilizar o marfim. Ou o amarelo bebê. Tá bom? Vamos fazer ela igual o caroço de um abacate. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar um volume. Ó. Um volume. Com o marfim. Circulo aqui. Limpo o pincel. E eu sempre... É como eu digo sempre. Apaga a marcação da tinta. Ó. Essa marcação aqui em volta. Você suma. Tá vendo? Apaguei. Tá bom? Pego agora. Obrigado, gente. Deus abençoe aí a todos. Sépia. Venho aqui. A gente percebeu que eu pintei quase tudo com pituar. Eu gosto muito de usar pituar. Venho aqui. Circulando. Pode passar um pouquinho. Tá, ó. Você vai vir aqui circulando. Ó. Tá vendo? E ela vai ficando gordinha. Venho aqui. Vamos agora retocar a luz. Tá bom? Retocar a luz. Pego o próprio marfim. Com a própria luz, a gente retoca ela. Marfim. E você vem circulando. Apagando sempre essa marcação, gente. Pra que fique tudo bem unida. Ó. Circulo. Bem leve. Vou fazendo aquela terapia. Circulando. E olha aí o miolo. Que belezura aparecendo. Agora você vai pegar... Para não dizer pra o branco não brigar com a gente, né? Vamos usar um pouquinho dele, gente. Ó. Pego aqui branquinho. Branquinho. Você pode pegar um pouquinho do preto. Também fazer uns... Uns... Ó. Deixa eu pegar aqui, gente. Tá? Pra gente... Deixa eu pegar aqui o preto. Mostrar aqui, né? Você pode fazer. Então vamos fazer. Preto, cadê você, meu amor? Tá aqui. Pega um pouquinho de preto. Pincel zero. Você pode pegar o pincel zero. Eu peguei o maiorzinho. Pode pegar o zero, ó. E você vem... Tá? Como ela é grandona, eu não peguei o zero. Mas pode ser o zero, ó. Fazendo aí esses nuances. Você vai ver aqui uma flor do campo diferente. Eu vou pintar dez flores do campo aqui. Que vai ser da minha apostila. Todas dez. A gente vai pintar ela diferente. Tá, gente? É um desafio que eu nunca pintei também. Tanta flor do campo diferente. Ó. Vai puxando aqui. Tá bom? Vou pegar aqui mais um pouquinho do preto. Ó. Dar umas batidinhas aqui, ó. Bem pertinho do pé, ó. Tá? Com o ladinho do pincel. Olha aí. Já vai dando outro tom, né, gente? Na nossa flor. Já vai dando outra vida. Um detalhe, gente. Tá vendo? Criatividade, né? Branquinho. Pra ele não ficar bravo, gente, com a gente. Vamos pegar ele aqui. Vamos fazer isso, ó. Um, dois, três. Ó. Toca aqui. Um, dois, três. Pra dar uma luz nesse preto também. Um, dois, três. Um, dois. E sai fazendo essas batidinhas, ó. Sai fazendo aqui essas batidinhas. Só batendo, ó. Técnica ótima. Pega aqui um isquinha. Vou pegar até com esse pincel mesmo, ó. Ele tá duro. Não vai dar. Tá muito duro. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Esquinha do branquinho. Chego aqui no meio. Deixo um ponto de luz. Ó. Gostaram, gente? Pega aqui, ó. Não vou botar florzinhas ali. Vou pegar aqui só o pituar. Tá? Vou pegar aqui o pituar. Vou dar umas batidinhas só com ele, ó. Pituazinho. Ó. Batendo. Dando umas. Batidinhas. Tá vendo? Só pra dar mais volume ainda. Venho aqui. Vou dar umas. Gente, compartilha aí, por favor, tá? Curtam aí. Comenta se tá gostando. Que é muito importante, né, gente? A gente saber se o nosso trabalho tá sendo bem visto. E olha aí, gente. Uma flor do campo diferente. Bem limpa. Ainda tô fazendo apostila, tá, gente? Já tô fazendo aqui umas aulas. Mas logo, logo vai sair apostila. Talvez amanhã. Que hoje eu fiz o gesso, né? Troquei o gesso. Tá? Aí eu não tive tempo de fazer ela. Que eu gosto de sentar no canto e terminar a minha apostila. Ó. Gostaram, gente, da aula? Gente, muito obrigado. Tá vendo? Uma coisa simples, né? Mas que a gente passa com tanto amor. Que vocês acabam gostando. Tá bom? Gente, Deus abençoe todos vocês. Tá certo? Fiquem todos na santa paz de Deus. Tá bom? Orem a Deus por mim. Não esquece de orar, não. Deus abençoe. Tenha uma noite abençoada. Tchau. Tchau.